Como as aranhas fazem as suas teias? A teia da aranha é utilizada principalmente como armadilha para capturar insetos. Ela também é usada para fazer ninhos e para deslocamentos, entre outras coisas. Mas você sabe como a aranha produz esse fio? Em seu abdômen, as aranhas têm um órgão chamado fieira, onde estão glândulas que produzem seda em estado líquido. Esse líquido fica armazenado até ser expelido através de minúsculos tubinhos, em geral de diferentes tamanhos para a produção de fios com características específicas, mais grossos ou mais finos, para diferentes funções. Ao entrar em contato com o ar, essa substância se solidifica, formando fio de seda, um material super resistente e flexível, que pode ser esticado a até 30% do seu comprimento sem quebrar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto